Eu e a Copa do Mundo viraram instrumentos para se conseguir o que se quer, barganhando com a lei. É inacreditável esse projeto. Presidente, nós vamos votar aqui um empréstimo, o deputado Paulo Ramos, nós vamos votar aqui um empréstimo, nós vamos votar contra, mas seremos derrotados. Mas enfim, que simplesmente não detalha o projeto, não tem nenhum detalhe do projeto, não sabemos para que é esse empréstimo, não sabemos qual é o prazo, não sabemos qual é a taxa de juros, não sabemos qual é a forma de pagamento. É um empréstimo que a gente não sabe nada. A gente não tem aqui, nós estamos votando algo, a gente não tem qualquer informação. Pois não, deputado Paulo Ramos? Nós temos informações suficientes para saber para quem. Sim, claro, e aliás com quem também. Com quem se pega dinheiro? Deputado André Siliano, Vossa Excelência há de convir. Como é que você vota um projeto e um empréstimo, independente de quem é ou não é a base de governo, que você está votando, olha, podemos pegar um dinheiro emprestado, mas eu não sei quanto eu vou pagar de juros, eu não sei o prazo que eu tenho de pagamento, eu não sei para que é, onde esse dinheiro será implementado, colocado, porque pode ser para qualquer coisa, eu não sei nada, eu não tenho uma informação sequer, é um cheque em branco. Como é que a Assembleia Legislativa, que é um poder independente, fomos eleitos, como é que a gente vota um negócio desse, independente de quem acredita mais, quem finge que acredita e quem não acredita no governo, independente disso, independente, como é que se vota um empréstimo, sem qualquer informação, é isso que a gente está fazendo aqui, é preciso que os deputados leiam, leiam minimamente o que estão votando, é só isso que eu estou pedindo, para que leiam o que estão votando, porque não é possível esse grau de subserviência, isso não é papel de um parlamentar, isso é parlamentar, isso é inacreditável, e mais do que isso, é importante falar, o líder do governo falava aqui, das bases sólidas econômicas desse governo, é a solidez de um pântano, é a solidez de um pântano, porque, presidente, a capacidade de endividamento do Estado é enorme, é verdade que o orçamento aumentou, é verdade que temos o segundo maior orçamento, só perdemos para São Paulo, mas é verdade também que a nossa capacidade de endividamento aumentou muito, a dívida hoje é monstruosa, só para que a gente tenha uma ideia, senhores deputados, deputado Xandrinho, só para que a gente tenha uma ideia, do que eu estou dizendo, em 2007, o montante da dívida era de 49 bilhões, houve um aumento de 32%, de 16 bilhões, o que nós vamos pagar, a previsão nossa de pagamento, de amortização dessa dívida, é de 5,6 bilhões, deputados, alguém aqui, algum deputado aqui, gostaria de que a verba para a saúde fosse maior? Todo mundo aqui ia concordar, todos nós gostaríamos que a verba para a saúde fosse maior, precisamos da saúde tão caos, todos nós concordaríamos que a verba para o transporte fosse maior, para que não virasse o caos que foi hoje as marcas, hoje a supervia, hoje o metrô, para não falar de algo que seja uma ficção, não é isso? Todos nós concordaríamos, mais verba para a educação, mais verba para a segurança, todos nós concordaríamos, pois bem, pois bem, senhores deputados, olhem os números, para 2013, para 2013, esse governo vai pagar de dívida 8%, 8% do orçamento, deputado Márcio Panissé, 8% do orçamento será destinado ao pagamento de dívida, isso significa que nós vamos pagar de dívida, mais do que nós investimos na saúde, no transporte, na educação, mais, porque a saúde é de 7%, transporte é 4%, universidades e escolas técnicas 3%, saneamento 2%, assistência social 0,8%, cultura 0,4%, para quê, né? Habitação 0,3%, do orçamento, dívida 8%, o que nós vamos pagar de dívida é de 8%, e o que nós votamos aqui? Mais dívida, mais dívida, e pior, não bastasse esse quadro da solidez de um pântano, nós estamos votando uma dívida, que nós não temos qualquer informação, estou falando do primeiro projeto, o segundo, quer mais uma dívida, quer mais um empréstimo, esse com o BNDES, esse com o BNDES, o segundo, o primeiro é com o banco privado, é bom que se diga, mas o segundo é com o BNDES, é para o metrô, para a linha 4 do metrô, que é um escândalo, é um escândalo, com o deputado André Ciliano, com esses 3 bilhões, que nós estamos votando, não vamos votar hoje, porque a gente entupiu de emenda, mas votaremos em breve, porque mensagem do governo, para pegar dinheiro, volta rapidinho para cá, não tenho a menor dúvida disso, mas 3 bilhões é o BNDES, com esses 3 bilhões, só para a linha 4 do metrô, deputado André Ciliano, a gente está chegando a 10 bilhões, 10 bilhões, nós faríamos a linha 3, 10 bilhões, a gente levaria o metrô, para Niterói e São Gonçalo, porque o custo era menor, para levar o metrô para a Barra, eu acho que tem que ter metrô na Barra, não vamos vir com o discurso falso aqui, ah, não quer que o metrô chegue a Barra? Quero, eu quero, mas o metrô pode chegar melhor, nem mais barato, todo mundo quer que o metrô, o metrô do Rio de Janeiro é uma tripa, é uma linha, qual é o metrô do mundo, que só tem duas linhas em, em seguida, só tem duas linhas, e que uma completa a outra em linha reta, me diga uma cidade, da proporção do Rio de Janeiro, que tem um metrô semelhante, os metrôs pelo mundo inteiro, funciona como rede, funciona como malha, o do Rio de Janeiro é uma tripa, é o metrô mais caro do Brasil, é o metrô do Rio de Janeiro, e um dos piores, deputado Pudim, e a gente, endividando o Estado sistematicamente, o deputado Luiz Paulo, citou corretamente aqui, a Fundação Getúlio Vargas, deputado Luiz Paulo, foi quem supostamente, fez o estudo do EIA RIMA, para a linha 4 do metrô, custou 22 milhões de reais, o estudo, que nunca ninguém viu, esse estudo nunca apareceu, tem mais, eu questiono, se um dia, esse estudo foi realmente feito, eu sei que é grave o que eu estou dizendo aqui, mas que venham, e que apresentem então, esse estudo, porque o Ministério Público questionou, o Ministério Público, corretamente nesse momento, foi contra esta opção, eu não estou debatendo, se o metrô tem, ou não tem que ir para a Barra, eu estou debatendo, como ele vai, qual é o valor que ele vai, o que ele representa, em termos de qualidade de transporte, é isso que eu estou debatendo, eu estou debatendo, o traçado original do metrô, que era muito, que chegaria a Barra, e era muito mais econômico, e muito melhor, porque funcionaria em rede, não prolongaria a mesma linha, porque não precisa ser engenheiro, não precisa ser especialista, em transporte, para saber que uma linha, que já está saturada, se você prolonga a mesma linha, aumenta a demanda, e a qualidade daquele transporte, vai ficar ainda pior, vejam como está o metrô hoje, me diga um metrô no mundo, me diga um metrô no mundo, que para expandir uma linha, você fecha uma estação, só no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, que para você melhorar o metrô, você fecha uma estação, que acabou de ser inaugurada, é uma vergonha, é um escândalo, e é dinheiro, 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 pego emprestado, sem qualquer garantia, e sem nenhuma, e sem nenhuma, contraposição de melhoria no serviço, o secretário de transporte do Rio de Janeiro, é patético, é patético, olha a situação das barcas, olha a situação da supervia, olha a situação dos ônibus, olha a situação do metrô, aí vem a gente para cá, votar mais empréstimos, diante de uma secretaria, que não nos, sinceramente, não nos merece, não nos remete, a qualquer respeito, respeito à população, hoje, foi um caos nas barcas, foi um caos, quem aqui viu algum pronunciamento, do secretário de transporte, quem aqui viu alguma medida concreta, do governo sobre isso, nenhuma, aí hoje à tarde, hoje foi um caos no metrô, hoje foi um caos nas barcas, hoje foi um caos no trem, hoje, aí hoje na Assembleia Legislativa, para terminar o dia, a gente vota aqui um empréstimo desse governo, para a área de transporte, ora, francamente, não dá, não dá para esse nível de subserviência, do parlamento, diante do governo, quer ser base do governo, que seja, concorda com o governo, ok, mas não pode votar dessa maneira, mas não pode votar num projeto de empréstimo, que não tem qualquer garantia, que sequer leu, porque qualquer pessoa, com o mínimo de decência, que venha ler, ler essa mensagem, não vai votar, porque não pode, porque não faria isso na sua casa, não faria isso na sua casa, mas vai fazer isso, com o poder público, porque o poder público, não é de ninguém, obrigado, presidente, Próximo orador, deputado Xandrinho.